E aí pessoal, tudo bem? Tive que atualizar o Windows, coisa que eu não queria fazer, enfim, deu até P.O. aqui pra mexer, ó. A exploração não autorizada nas zonas de explosão fora da base é proibida. Eu erreguei, pareceu que ele... Invasão demoníaca detectada. Eu erreguei, cara. Eu era mais doido. Vá, né? Vá, né? Vá, né? Vá, né? Vá, né? Vá, né? Espera aí. Vamos se preparar direito aqui. É, só que ainda não, o jogo ainda não. Vamos. 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 O que é isso? É o glitch, é o glitch! Ah legal, ah não acredito que o mongue é para o glitch, ah não acredito que o mongue é para o glitch, puta que pariu cara, o glitch me fudeu, puta que pariu, hein, puta que pariu, puta que pariu cara, puta que pariu, o glitch me fudeu cara, o glitch me fudeu, puta que pariu cara, ai me, me, deixa a pessoa cansada cara, a exploração não autorizada nas zonas de exclusão fora da base é proibida, os experimentos nos arrivados... isso pode deixar a pessoa cansada e triste... isso não é segurança nessas áreas, não, não é verdade... eu vou deixar a pessoa cansada e triste... mano... eu vou deixar a pessoa cansada e triste... mano... a pessoa fica cansada e triste... chateada... você viu, o teu desempenho cai, você sabia, se você, dependendo da forma como você repete, a situação, o teu desempenho cai, você não joga tão bem com o mongue, ó... porra, mongue pro glitch, mano, puta que pariu cara, mano, eu tô muito emocionado velho... porra, mongue pro glitch... 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 O que é isso? O cara entrou na frente, mano Foda que foda né, se atrapalha demais, mano O cara entrou na frente, 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 mano Puta que pariu 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 Isso, morre capeta Puta que pariu Nossa, velho Vocês viram? Ainda monguei pra glitch, mano Monguei pra morrer pra eles, não Fico glitch, mano Você não fica nervoso, mano Mas o demônio rosa, eles são mais apelão que aquele grandão Não queria ter atualizado Não queria ter atualizado o idos, velho Não queria ter atualizado o idos, velho Não queria ter atualizado o idos, velho Não queria ter atualizado o idos Não queria ter atualizado Ainda tá seguindo aquele cara Ainda tá seguindo Ainda tá seguindo é ele Ainda tá atrás é dele E aí Sai, cara! Né! Uuuu! Ih! Tô um idiota Pô, até que tá bem essa atualização Pelo menos eu tô gostando Pelo menos eu tôm Pelo menos eu tôm Pelo menos eu tôm Deve que eu forro? É até que eu forro? Pai Use a escopeta para eliminar todos os ovos da descrição e use a armadura para sobreviver. Use a escopeta para eliminar todos os ovos da descrição. O que é isso? Eu não atualizei ainda Puta que barulho, tentar de novo, ai é foda. Não, 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 não. Tentar de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Tentar mais uma vez. Ah velho, devia ter atualizado antes. Não, 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 não. Não, tentar de novo. Ah, esse filho da puta estava atrás de mim. Não vi esse filho da puta. Não vi esse filho da puta, mano. Não vi esse filho da puta. 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 Aê, caralho. Ê, cassinão, hein. Irro. Vocês acham que o jogo está rodando bem? Não está lagado, cara. Eu devia ter atualizado essa porra desse Windows antes. Eu achei que ia piorar. Ah, meu Deus do céu. Esse Jean Lucas é tão besta, velho. E aí, que jogo vocês querem que eu volte a jogar? O Gol está a jogar o Alien Isolation ou jogar aquele Star Wars e liberar o Kratnaf Game? Eu estou querendo ver qual que eu jogo. Eu estou querendo ver qual que eu jogo. Não está nem cebolando, mano. Ah, meu Deus do céu. Se o Jean é besta. Não está precisando. Vou acabar entre ellos. Meu Deus do céuILLO foi quase um fato de structures de riqueza. Eu a falei de삶 que consegue ter o erro, aí eu vouふふ 120�. Diga o tornei é o torne. Vamos lá. 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 Ah, tá pegando fogo. Come. Vamos lá. Radical. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 É aqui ó Acesso concedido A gente vai fazer uma passiva que ela não tem que ter que contar, se não aplicar crítico. É isso que você não tem que ter que falar, se você não tem que ter que falar então... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí